Venho aqui hoje para refletir o tão belo que pode ser a nossa vida Se acharmos beleza nos mínimos detalhes Somos verdadeiramente felizes quando contagiamos quem está à nossa volta E criamos uma espécie de onda de leveza Transmitimos em raios de distância o bem-estar que trazemos dentro de nós E tornamos mais agradáveis os ambientes à nossa volta Sem fazer qualquer esforço É claro que como quase tudo em nossa estrada Não há um manual de instruções pronto e preciso Para que possamos encontrar o nosso jeito de ser leve Mas é preciso entender que dentro de nossas limitações e condições de vida Podemos encontrar algumas brechas que vão favorecer a nossa trajetória Dentro dessa busca por um caminho que pese menos Apenas dessa forma conseguiremos diminuir o excesso de peso em nossas relações No nosso dia a dia E poderemos enfim respirar melhor No nosso dia a dia